Exatamente, é o tema de uma audiência pública na Comissão de Educação que acontece agora de manhã, Vera. E esse é o tema de uma lei que já foi aprovada há oito anos, em 2010, e que já manda, obriga que todas as escolas, a universalização das bibliotecas, então, nas escolas públicas e privadas do país. Será que isso está sendo cumprido? É o que a gente vai conversar agora com o deputado Lobby Neto, ele que é do PSDB de São Paulo e que é o autor dessa lei, então, que já foi aprovada há oito anos, deputado. Como é que está sendo acompanhado o cumprimento dessa lei, a universalização, ou seja, que toda escola tenha uma biblioteca? Olha, bom dia. Infelizmente, a lei ainda não está sendo cumprida na sua plenitude. Nós estamos aí no oitavo ano da promulgação da lei e da sanção, e até agora ela não foi cumprida em todos os estados e municípios. Então, isso, nós temos uma audiência pública hoje justamente para fazer um levantamento, junto com o Ministério da Educação, para que ele possa passar esses dados. Agora, você que está nos assistindo, você que é pai de aluno, você que é aluno, pode ajudar muito na fiscalização da sua escola. Se a sua escola já tem, pelo menos um livro, um título para cada aluno matriculado, ajude essa lei a ser cumprida. Deputado, existem estados em que essa implantação é mais abrangente, em que tem mais, maior cumprimento, maior número de escolas, de fato, com bibliotecas implementadas do que outros? Sem dúvida nenhuma. Isso é uma questão de gestão também, não só financeira, mas uma questão de gestão de vontade política. Tem alguns municípios que estão implementando mais, outros municípios menos. Alguns estados, a mesma coisa. Alguns estados estão implementando a lei e outros ainda não. Então, por isso, o MEC, ele tem que ver, dentro das suas possibilidades, o que pode ajudar. E não é só ajudar financeiramente, mas ajudar com incentivo e cobrando a gestão dos gestores municipais e estaduais. Quais são os principais benefícios para as crianças que estão em escolas que têm biblioteca? Não, sem dúvida nenhuma. A leitura faz parte do dia a dia. Hoje tem muita leitura na questão digital, na questão virtual, bibliotecas virtuais. Mas é importante também a parte física, o livro. E você se acostumando com o livro, você passa depois para o digital. Esse é um primeiro passo. É claro que depois nós temos que avançar para que ela tenha também a sua parte digital. Mas é uma boa causa a leitura. Vamos fazer um Brasil de mais leitores. Deputado Lobo Neto, obrigada pela sua participação. Boa audiência pública para o senhor daqui a pouco. A gente volta ao estúdio, então, com a Vera.